Crazy, 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 crazy Nossa, mas por que com essa espada gigante você veio pra minha base, cara? Então tá ligado, né, velho? O que que eu vou tentar fazer daqui? Nossa, então... Tem que ser, né? Ô, meu laboratório aranha deixa de ser secreto quando? Desde que dá pra ver seu nick lá de cima, né? É verdade, eu não tinha pensado por esse ponto Ah, mas o que que traz a sua presença aqui? Esse cara aqui é um problema, olha isso Se quiser eu consigo dar um jeito nele, eu consigo dar um jeito nele Não, 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 por favor Ô, Golden, presta muita atenção que esse cara tem uma habilidade Que eu queria entender também E provavelmente ele vai falar alguma peripécia hoje, tá ligado? É, então, mano, é o seguinte Qual a armadura mais forte que você tem agora? Mano, a minha é essa daqui, ó Que é o Sadao Maoki Ele dá 400 mil de resistência, tá ligado? Só isso, mano? Quê? Quanto sua dá? Não, isso não importa A questão é que ela é bem fraca, velho É o seguinte Como você sabe, eu tenho um dom, como você disse, né? O que que aconteceu? Você viu o futuro de novo? Viu o futuro de novo Vai ter atrocidades A última vez foi o Mobizelo Eu te avisei que ia ter mais coisas Nossa Mas foi ele que spawnou o Mobizelo Vai quieto aí, mano Bom, eu tô indo embora Eu tô indo embora Bom, rapaziada Como vocês viram o Herbert falando Algumas atrocidades vai acontecer A minha armadura mais forte é essa daqui do Sadao Maoki Que é Tier 10 Uma das tiers mais poderosas de todas Se não a mais poderosa Então pra ser mais forte que ele Teria que ser outra armadura Tier 10 Então eu tive a seguinte ideia de fazer uma entidade E o que tá me chamando muita atenção É esse Dark Side cósmico Dark Side já é muito forte da forma normal Imagina da forma cósmica Pra fazer ele eu preciso fazer esse Superman Preciso fazer isso daqui E conseguir os poderes cósmicos Bom, como aqui na minha bolsa Eu já tenho alguns Tutridio E também Indecente Eu já consigo tá liberando esse Superman aqui dos Returnos Que deve ser bem poderoso Consigo liberar a Size e Manipulação E agora só me resta liberar o Cosmic E o Dark Side Que vai ser algo bem difícil Bom, mas eu tenho um plano pra tá conseguindo liberar a Cosmic E pra isso eu vou ter que pegar o Capitão de Marte Até porque, rapaziada, utilizando esse herói aqui Eu posso ficar intangível E agora é só eu sair procurando a área cósmica por aqui Vai ser um pouco difícil porque tá tudo escuro Mas eu acho que se eu procurar bem Eu consigo tá achando a área cósmica Então é isso que eu vou fazer Eu acho que eu já achei Ai, fui iludido, galera Porque a área cósmica é bem parecida com isso Ela é redondinha assim, ó Só que ela fica preta Eu não consigo enxergar Rapaziada, eu tô encontrando algo Que aqui eu já não consigo enxergar Então eu acho que essa daqui é É a área cósmica Com certeza eu encontrei a área cósmica Tá, eu preciso pegar essa minha picareta aqui de tutrídio e quebrar Ó, Eterno Infusil Stone É literalmente esse minério que faz eu localizar a área cósmica Eu acho que eu só preciso ficar cavando aqui Que em algum momento eu vou tá achando essa área cósmica, cara Achei, achei Nossa, calma Eu vou ter que voar Nossa, galera Deu ruim total Deu ruim total Eu caí nesse bloco Eu não podia cair nesse bloco Eu vou ter que quebrar ele agora Quebrei Nossa, eu quase fui de ralo, galera Eu não posso pisar nesses blocos, cara Se eu pisar nesses blocos, dá ruim Sorte que eu tinha algumas maçãs douradas comigo Agora eu preciso pegar esse cósmica aqui, né, cara Já era Peguei o cósmica e já tá aqui na minha mão E agora é só eu voltar pra minha casa Eu tenho que tomar cuidado, né Porque se eu pisar nesses blocos, já era Agora eu preciso liberar esse cósmica E só falta liberar esse Darkseid Mas pra eu conseguir liberar o Darkseid Eu preciso ter 30 de XP Como vocês estão vendo, eu estou com zero Pra eu conseguir liberar esse XP Eu vou dar uma passadinha na nossa carry Até porque aqui nessa carry Tem esses super minérios Ai, o que foi? Ai, então Como você pode ver, tá começando Você já tá com um herói novo? Mano, eu só preciso de 30 de XP, cara Será que dá tempo? Mano, acho que dá Mas anda rápido aí, velho Porque já tá spawnando o Kraken O que tá por vir é pior ainda Ai, meu Deus do céu Tá, Herbert Eu vou tentar fazer tudo mais rápido, cara Mas, ô, tenta dar uma seguradinha aí Você tem esses seus poderes ocultos aí, cara Poderes ocultos? Os bichos me dão a sua Que é sério? Aham Bom, eu não tenho tempo pra perder, mano Eu vou fazer logo minha armadura cósmica Bom, mas talvez com esses super minérios Eu consiga estar ganhando esse XP Espero que sim, galera Eu também já vou aproveitar Porque eu tenho que fazer Essa switch aqui, ó Eu vou precisar de Um bloco de tutrídio Eu acho que eu já consigo Estar fazendo esse bloco de tutrídio Boa Vou precisar de 4 ouros E esses ouros Eu consigo vindo aqui Na minha base antiga Até porque eu tinha muito ouro guardado E preciso dessa switch Fabprator Nossa Ah, mas eu tenho esses titânios É bem fácil de se fazer Prontinho, tá feito A minha fabricação de bichos cósmicos Nossa, bichos cósmicos, né? Eu não sei nem falar Meu Deus Mas agora vamos ver se eu vou estar conseguindo Esse XP, né? Até porque eu preciso de 30 de XP Só com esses minérios Eu consegui 11 E até que falta bastante ainda Então talvez eu consiga o XP É, eu acho que eu não vou conseguir, galera Eu acho que eu não vou conseguir Então eu vou até voltar na carry Pra ver se tem mais super minérios, cara Até porque eu preciso de super minérios Mas pelo que eu tô vendo Não tem nenhum, não Então, infelizmente Eu vou ter que minerar um pouquinho Meu Deus do céu, galera Eu odeio minerar, velho Do fundo do meu coração Consegui 31 XP, rapaziada Agora é só eu vir aqui E liberar o nosso Dark Side cósmico Pronto Agora eu coloco ele aqui No meu pendrive E vamos ver como se faz ele Nossa, galera Eu preciso de muito tutrídio, mano Esse internal aqui eu já tenho Até porque eu tive que minerar bastante E esse alói aqui eu também tenho A única coisa difícil Vai ser os tutrídios Mas como eu minerei muito diamante Pra tá conseguindo XP Olha isso daqui Eu posso estar comprando meus tutrídios Aqui nessa vendia perigosa Mas eu sei que eu vou precisar de 3 packs Então eu acho que eu vou ter que gastar Todos os meus diamantes Rapaziada, eu consegui 2 packs de meio Eu não sei se isso daqui vai ser o necessário Mas eu vou dar uma olhada aqui Na casa dos nossos amigos, né E vou ver se eles têm alguns pra me arrumar Mas eu acho que ninguém tem nada, galera Acho que tá todo mundo muito pobre, mano Boa, mas eu vou pegar esse daqui do Herbert, é claro É, eu acho que ele não tem tutrídio, galera Ô, tristeza Será que ele tem algum esconderijo secreto? Não, não tem Mas o ruim é que... Ô, ô, ô Ah, você me descobriu, cara O que você tá fazendo aí, velho? É que eu preciso de 30 tutrídios, eu acho, mano Senão eu não consigo fazer meu herói cósmico Aí você tava me roubando Não, não, jamais Eu só ia ver se você tem pra pedir Não, não, não Não, eu tava vendo se você tinha pra pedir, cara Você acha que eu ia te roubar? Aham Jogo, ó Durante a série inteira, né Porque você acha que eu ia te roubar, cara Mas, ô, você tem tutrídio ou não? Porque na sua casa eu não tenho O quê? Aperte, você vai me dar assim mesmo? Ah, é, ui Ah Melhor do que ser roubado, né Ah, muito obrigado, ó Então eu vou te dar um presente também, tá? Calma aí Valeu muito a pena Não, não, não Valeu muito a pena? Então aqui, ó Nossa, agora eu tô na vontade Faz só Golden Apple aí agora Pô, galera Eu não roubei, eu troquei E eu não precisava também destruir toda a minha casa, né Até porque eu não sei porque eu fiz isso Vamos ver se eu já tenho tudo pra fazer, ó Eu tenho um a mais, por sorte Aqui eu tinha bastante E os tutrídios eu tenho também Eu tenho até mais do que o necessário Cara, mas olha o tanto de recursos que gasta pra fazer essa armadura Essa armadura não tem que ser só forte Ela tem que ser a armadura mais forte que eu tenho na minha vida Porque olha a quantidade absurda de recursos que eu gastei A armadura já tá feita Mano, eu espero que seja muito forte Oxe, cadê a bota? Oxe, a bota era invisível, mano Que isso, mano Esse cara fica com a mãozinha pra trás Parecendo um general, velho Tá, agora eu vou testar os poderes Uh, ele é muito Nossa, só que ele é muito grande Tá, agora que eu saí Eu posso estar testando os poderes Ah, ele voa Ele voa Ele é bem rápido Agora eu quero testar esses poderes Tá, esse daqui deve ser forte Omega Crank O que esse Omega Crank faz? Ah, entendi Tem esse Omega Shield Que com certeza é o escudo, né? Tem o teleporte Uh, da hora E o Omega Form Nossa, eu fico grandão com ele, galera Ah, gostei Achei da hora o Dark Side, mano Mas agora eu posso dizer que eu estou 100% pronto Pro que der e vier Cara, eu sei que não vai vir coisa boa Até porque esse cara só faz peripécias no mundo Agora vai ser só esperar tudo acontecer Ô, Golden, tá de noite Tá ficando de noite, mano? Vai dar tempo, calma Eu preciso fazer um antiveno Mano, o que você quer fazer, velho? Um antiveno, pô Relaxa, vai ser fácil Falta o que pra fazer um antiveno, amigo? Desbloquear Cara, não vai dar tempo, mano Tá ficando de noite, velho Eu tô com certeza O Golden vai ser tarde demais Mano, papo reto Tu me fez comprar essa briga Agora você vai ter que esperar Comprar a briga? Eu tô tentando te ajudar Nossa senhora Que que aconteceu? Nossa, eu tô vendo um bicho gigante, velho Eu fui expurgado Nossa, calma, calma Eu consigo lutar contra Eu consigo lutar contra Vem aqui É difícil, mas... Nossa, não dá pra lutar contra esse bicho, não Ebert, por que você fez isso, cara? Eu! Não fiz nada Dessa vez não fui eu Não foi você que spawnou esse bicho? Não Nossa Ele spawnou quase na sua casa Ele me mandou pra hoje Mas por que esse bicho só ataca nossas casas? Eu sei lá Tá, eu... Tá, o Mobzilla eu sei, velho Mas isso aqui eu não sei Cara Ela não vai conseguir derrotar esse bicho, velho É, velho Eu tô mudando de armadura, mano Vamos ver se essa daqui Vai fazer algo melhor, mano Eu tô com a Tier 11, Crazy Você tem noção? Eu tô com a Tier 11 Cara, eu acho que só... Nossa, não tem como Que isso? Eu acho que só com coisas desse mod A gente consegue derrotar, velho Que isso? Eu também tô achando isso, viu? Você pegou as armaduras? Não, mas eu tô conseguindo bater aqui Oh, tô dando muito dano Eu também tô Tô dando muito dano Nossa, cruçada ou mal ou dá? Que isso? Nossa, até que eu tô tancando Agora eu tô tancando Não Vamos comer a maçãzinha Cruçada ou mal ou dá? Dá muito Caraca Nossa, dá pra ir, dá pra ir fácil Não, dá pra dar ali Dá pra dar ali demais Que isso? Bora, vambora, vambora Tô acertando também Tô acertando também Boa, boa, boa Ai, fugi! Nossa, eu fugi, Herbert Que isso? Do quê? Cara, quase fui de ralo Olha, a vida dele tá quase na metade Beleza, acho que a gente consegue Eu queria saber o que aconteceu com o Golden, mano Eu também, mano Ele sumiu simplesmente, velho Acho que ele foi expurgado igual eu, velho Coitado do Golden, mano Beleza, eu tô conseguindo bater Tá, eu também Ele já tá com metade da vida Boa Cara, nós dois juntos conseguirem derrotar Nossa, que batalha épica Eu acho que eu consegui um jeito aqui Ele não tá me dando dano, velho Acho que minha armadura tá completa Calma aí, será que eu consigo dar dano nele com minha magia? Não Oh, ele não quebra Olha isso Ele não quebra meu escudo Tá, já sei uma forma de tancar ele É o quê? Quando eu tiver quase indo de ralo Eu puxo o meu escudo Eu não tenho mais nada pra ir de nele Eu não vi Por favor, mano Eu vou descer com o escudo Consegue me ver? Me vê pelo mapa Eu tô embaixo dele, embaixo Tô aqui, tô aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, pega aqui, maçã Solta, solta, solta Solta só um pouquinho Nossa, que loucura, cara Você tinha 23 maçãs Você pegou Peguei Nossa, eu fiquei com meio de vida Meio de vida, Emerson Nossa Que batalha épica Cara, o nosso poder dá muito dano nele Ah, tô chegando Nossa, finalmente, cara Ah, pô, tava difícil lá, tá Lá onde? Tava difícil aqui Tá difícil aqui Nossa Lá na minha casa, cara Eu tava correndo contra o tempo Crazy Oi Vamos trazer ele pra baixo, Crazy Traz ele pra baixo Vou tentar, vou tentar Agora eu consigo Por favor, mano Qual o que você tá usando? O carnage Uh, boa Tá com o seguinte Controlando 100% ele agora Uh, boa Tá com ele, então Senão o Golden não vai conseguir acertar Tô descendo, tô descendo Eita Ele tá atrás do Golden Ele é forte pro caramba Solta a terra dele Solta a terra dele Tá, ele tá tomando muito dano A minha cozinha A culpa é sua, Herbert A culpa é sua É, Magda Por que eu? Ah, eu tô tentando Essas visões estranhas aí Eu só vi o que ia acontecer, velho Mano, ele tá com pouquíssima vida Ele tá com pouquíssima vida Vamo aí, tropa A gente consegue Tô tacando os tentáculos Boa, boa A gente consegue, galera Ai Vou conseguir Ele foi, ele foi Você viu isso, Herbert? Eu vi ele explodindo Um bebê Eu acho que ele tá me seguindo Eu acho que ele tá me seguindo Cadê? Cadê o C? Ele tá me seguindo Eu vi um bebê O T-Prince Agora ele é meu Ele é meu Olha, que fofo Olha aqui É seu? É, é Não derrota ele, por favor Como assim? Não vou Tá doido? Olha lá, ele é meu mascote agora, mano Que fofinho Eu vou comer? Não, para Cara, eu acho que a minha jornada desse burro tá embora, velho Já era Vou embora, Herbert Eu vou embora É muito engraçado O rei do inferno ganhou um príncipe, né, velho? É verdade, né, cara? Calma aí, calma aí Eu tô aí sozinho, Golden Não, meu patrão Qual foi, tio? Qual foi? Você já notou que esse mundo aqui é amaldiçoado, velho? Eu não aguento mais ficar aqui, cara Ah, então fica mais um tempinho aqui pra você ver É nóis Ô, Herbert Vamos deixar esse cara aí Não, vou embora Eu cansei de ter casa destruída Eu também Vai virar meu, então Todo seu Todo seu, amigo Por favor Faz esse favor pra mim